O que é o amor? Onde vai dar? Parece num topo Uma canção cheirando o mar Que bate forte em mim O que me dá meu coração O que é o amor? Onde vai dar? Uma perdida em mim O que é o amor? Onde vai dar? O que me deixa assim? Uma canção cheirando o mar Que bate forte em mim O que me dá meu coração O que é o amor? Onde vai dar? Uma perdida em mim O que é o amor? Onde vai dar? O que é o amor? Onde vai dar? O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Onde vai dar? Meus pecados paguei em alto preço Me perdoe se achar que mereço O que é o amor? O que é o amor? Onde vai dar? O que é o amor? O que é o amor? 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 O amor Que canta pra não chorar Porque é um amor Onde vai dar Numa perda em mim Porque é um amor Onde vai dar Porque me deixa assim Porque é um amor Onde vai dar Bom gente